Olá amigos, olá rapaziada, aqui quem fala é o DJ Adilson e quero convidar você para bater um papo com a gente aqui, curtir uma entrevista legal, falar da sua história, da sua carreira, dos seus objetivos, sempre um convidado aqui na TV Ziradio Web em Pirituba, tá bom? Tá aí meu telefone na descrição, vamos agendar um bate-papo, trocar uma ideia legal e acrescentar, tá bom? É isso aí, um abraço a todos.